Eu falo aqui desse que é considerado, é chamado de um maior cruzamento do mundo. É realmente impressionante a quantidade de pessoas que passa por aqui a cada vez que esses sinais aqui fecham. Eu vou até atravessar rapidinho para vocês, só para dar uma ideia, uma impressão da quantidade de pessoas que passa por aqui a todo momento. Essa região aqui é a chamada região de Shibuya, é uma região central aqui de Tóquio. Tem sempre muita gente passeando por aqui, trabalhando, também fazendo compras. E esse cruzamento realmente impressiona pela quantidade de pessoas que passa por aqui a todo o momento. E não podia ser diferente, afinal de contas Tóquio é o centro da maior região metropolitana do mundo. Uma das principais cidades do planeta. A cidade aqui tem sedes de multinacionais do mundo todo, tem uma das bolsas de valores mais fortes do mundo. Milhares de edifícios ultra modernos. As pessoas aqui também, a gente percebe que elas são muito ligadas nos produtos eletrônicos. E essa região aqui tem muitas lojas de produtos eletrônicos. Inclusive o Japão é um grande fabricante, é um grande produtor de produtos eletrônicos. Muito competitivo nessa área. Também é competitivo em outras áreas, claro. Como por exemplo na produção de automóveis. E aí a gente lembra, o Japão é a terceira maior economia do mundo. E também o importante parceiro comercial do Brasil. A gente segue aqui na capital do Japão acompanhando a visita do presidente Michel Temer ao país. A primeira de um chefe de estado brasileiro. Primeira visita oficial de um chefe de estado brasileiro ao país em 11 anos. E todas as informações sobre essa viagem, a agenda do presidente, você acompanha na TV NBR. E também aqui nas nossas redes sociais. De Tóquio no Japão, João Pedro Neto. E também aqui nas nossas redes sociais.